Giza Girafa, Capítulo 7, O Futuro, Uma Tela em Branco Naquele dia, ao entardecer e antes de irem embora, Giza e seus amigos se reúnem em volta de uma tela em branco. Cada um compartilha seus sonhos e esperanças para o futuro, imaginando e pintando suas visões em cores vibrantes. Juntos, eles percebem que o futuro é uma tela em branco, cheia de infinitas possibilidades, e que através da arte, da amizade e da expressão emocional, podem criar um mundo melhor para todos. Todos aproveitaram o piquenique no sítio de Ipo e, antes de irem embora, já começaram a planejar o próximo com muito mais legumes, diversão e arte.